Eixo Aqui eu vou deixar como está, tá? Tá mais fácil assim Vou deixar aqui nesse eixo Que está bom, aparentemente Já dá pra não mexer Então aqui será a nossa conexão Eu vou abrir aqui Essas Edges Pra ficar mais fácil Então eu já habilito a opção Edge Constrain E como indicador de escala Já abre as quatro Edges Pra poder fazer aqui A conexão futuramente Aqui será o buraco Onde nós vamos passar aquela válvula Então eu já Faço aqui A parte da extrusão Damos aqui um pequeno Extrude Um pequeno Inset E vamos deixar assim Ou eu posso simplesmente selecionar as duas bordas E dar um Bridge Juntar aqui essa válvula Pra poder criar aquele efeito ali do parafuso Da válvula Assim por diante Também não é difícil Aqui eu já vou criar Um cilindro Tá? Lembrando do parafuso Temos seis lados Então já vou alinhar aqui com essa peça Vou alinhar também a rotação Pra ficar mais fácil aqui de posicionar Então 90 graus Tamanho menor Posicionamento pra fora Aqui eu tenho a porca do parafuso Agora eu preciso do parafuso Como que eu faço? Vou criar uma cópia desse objeto Já que ele é um cilindro E vou redividir ele Então coloco aqui 18 segmentos Rades menor E o 8 Ou tamanho Um pouquinho maior Então aqui eu tenho o parafuso E a porca já adicionados ao modelo Agora é só fazer aquela base lá Tá? Pra fazer aquela base Eu vou utilizar esse próprio objeto aqui Vejam que interessante Tá? Eu não preciso ficar copiando outros objetos Eu já tenho aqui O objeto que eu posso utilizar Esse objeto aqui Na borda dele Ele tem 12 edges Então eu tenho que fazer com que Essa saída aqui Seja com 12 edges também Então eu vou vir aqui no meu cilindro Vou colocar aqui 12 12 edges no meu cilindro Vou deixar aqui Eu escolher a altura dele Uma altura talvez um pouquinho menor Tá? Pra poder fazer esse efeito aqui da alavanca Então aqui eu já posso Deixá-lo mais esticado Um pouquinho maior Excluo essa base dele aqui Ops E outro detalhe também importante Notem que eu já havia excluído Parte do meu objeto Então eu tenho que aplicar aqui Uma simetria Pra recompletá-lo Então eu vou escolher aqui o eixo Correto Seria esse eixo aqui Converto em Edit Poly E tenho que notar se está tudo ok Vou dar aqui um Velds Veja que o Velds já juntou aqui Algumas partes que estavam separadas E o Turbo Smooth Ele vai me mostrar se tem algum defeito na malha Como fizemos anteriormente Aqui não tem Agora sim Posso excluir aqui parte dessa malha Vamos dar aqui um Itet Vamos juntar esses dois objetos Tá? Lembrando que o nosso objeto deve estar alinhado topologicamente Então vejo que as edges aqui Elas se alinham Uma a uma Então topologicamente ele já está correto Agora é só juntar aqui Através da ferramenta Itet Vamos juntar as duas bordas Através do Bridge O Bridge aqui Ele não juntou perfeitamente Deixa eu ver aqui Essa borda tem 13 edges E essa borda tem 12 edges Por que que essa borda tem 13 edges? Vamos conferir? Então primeiramente Eu tenho que procurar aqui Algum pontinho de vertex Que esteja sobrando E logo aqui abaixo Eu já encontro ele Tá? No meu objeto Corre o risco de ter mais Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar todo o meu objeto E observando esses dois pontinhos de edge aqui Vou aplicar o Velds Ferramenta Velds Agora sim Podemos juntar as duas bordas E nossa pequena alavanca aí Já está quase que pronta Tá? Posso aproximar um pouquinho mais Um pouquinho distante Então vamos dar aqui um ground Aproximar um pouquinho E agora vamos fazer esse regulador aqui abaixo O regulador aqui é a parte mais fácil Então aqui é simplesmente Aplicar aqui um Connect Afastar aqui as edges Através do edge constraint Fazer aqui um extrude Tá? Um extrude somente de abertura Veja aí que eu simplesmente vou abrir o meu extrude Aqui com o nodo local Ele não vai funcionar perfeitamente Então vou ter que fazer isso manualmente Manualmente aqui eu vou afastando esses pontinhos E pra finalizar Seleciono esse polígono E dou um extrude Então aqui Vou dar um extrude Dar mais um extrude Vou aumentar essa Essa parte aqui da ponta Dou mais um extrude Dou mais um extrude E reduzo essa ponta Da ferramenta de escala mesmo E temos o nosso regulador aqui Tá? Esse regulador Provavelmente já vai girar aí no eixo correto Com o parafuso travado aqui Esse parafuso Nós podemos converter como edit poly Chamfrar as quinas dele Através de um chamfer Aqui nós vamos chamfrar Essas quinas Como se trata de um objeto muito pequeno Nós podemos fazer ele bem low poly Assim Tá? Quase não vai aparecer Ou caso você queira também trabalhar um objeto high poly Um objeto com muitos polígonos Com muitos detalhes Nós podemos fazer aqui algumas técnicas Tá? Primeiramente Eu vou fazer aqui a inserção Então vamos dar um inset Inserimos Vou deletar aqui Executar um bridge Para poder unir a parte De dentro dessa peça Agora Vamos executar aqui um ring E um loop Chamfrar Um chamfer bem pequeno Vou colocar aqui um chamfer Com dois segmentos E agora damos um novo ring Aliás um loop ring Connect Com dois connects Tá? Duas conexões Aplicamos o turbo smooth E já vemos que a nossa peça Ela já vai ter uma outra aparência Tá? Agora essa parte central aqui Ela não pode ficar Quadrada Como está aqui Retificada Então é bem simples também De resolver isso aqui Damos um ring Selecionamos os polígonos E excluímos E aqui nessa parte Eu vou aplicar o Spherify Então vou aplicar aqui o Spherify Note que o Spherify aqui não funcionou Porque nós temos uma borda logo aqui acima Então vou dar um loop E vou remover essa borda Vou aplicar novamente aqui o Spherify Spherify aqui não está funcionando Então vamos em um modo mais extremo aqui Vou selecionar as duas bordas Spherify também Selecionamos as duas bordas Deletamos E agora eu vou aproveitar só a parte externa do meu modelo Tá? Aproveitei só a parte externa Vamos dar aqui um cap Seleciono os dois caps Seleciono os dois caps aqui Vou dar um relax Então observem que ele já Agora ele já vai tomando forma Vou tentar mais uma vez o Spherify Spherify aqui já funcionou Converto com o Edit Poly O Spherify do outro lado também Converto com o Edit Poly E agora sim Nosso parafuso ele já tem esse formato mais cilíndrico Se eu for uma pessoa perfeccionista E quiser cilindro perfeito É só contar a quantidade de edges Então tenho 18 edges O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu crio um novo cilindro Esse cilindro terá 18 sides Ou 18 edges Como queremos chamar assim Vou alinhar esse cilindro ao meu objeto Tá? Vamos deixar ele aqui um pouquinho menor E agora É só fazer esse alinhamento aqui De face com face Vou reduzir o tamanho dele também Pra deixar face com face aqui Vou deixar até um pouquinho menor Pra dar esse efeito de Concavidade do próprio parafuso Ok? Convertemos esse cilindro com o Edit Poly Juntamos os dois objetos Através do Itet Agora eu vou excluir aqui as bordas dele Girar a malha Pra que a malha fique correta aqui com o nosso novo objeto Com o modificador de escala Vamos aumentar um pouquinho E executar aqui o Bridge Ou Bride Como podemos chamar Então vou aumentar aqui mais uma vez Essa borda E aqui temos o parafuso já criado Tá? Nós temos as duas opções O parafuso Low Poly Que eu mostrei anteriormente E esse parafuso aqui Que é o High Poly Parafuso que tem mais detalhes Quando eu aplico o Turbo Smooth a ele Ele já vai ficar um pouquinho melhor Claro que eu posso vir aqui Por exemplo E adicionar mais segmentos Tá? Mais Connects Adicionar mais detalhes Nesse modelo em geral Aqui por exemplo Eu posso excluir Essa linha Que ela não está bem aqui Vamos remover essa linha Ops Remove Agora que removemos essa linha Aplicamos o Ring E um Connect Agora sim Temos aqui uma boa conexão Ring novamente Turbo Smooth E o parafuso ele já aparece aí perfeitamente Tá? Isso falando em detalhes Viu pessoal? Que não é Não é o caso Como se trata de uma peça muito pequena Então não há necessidade de manter assim Em mínimos detalhes Agora para terminarmos Nós vamos vir aqui nessa peça inicial A peça original Do nosso capacete Vamos dar aqui um Connect Vou reduzir aqui o Connect E mover através da Edge Constraint Mais uma redução Através do modificador de escala Posso remover essa parte toda Aqui da frente Não preciso dela Nem dessa peça aqui mais também Vamos mover todas essas peças aqui Para o local Aqui eu quero mover somente Essa peça rosa Eu vou linkar as outras peças a ela E assim fica mais fácil Mover somente essa peça mais rosa aqui E agora vamos fazer aqui a conexão Seleciono a borda Reduzo essa borda Essa peça daqui já está num tamanho bom Então eu dou um Itet Junto aqui Seleciono as duas bordas E executo aqui um Bridge Dobe Smooth E aqui o capacete já começa a aparecer Claro que ainda não temos a parte da solda Mas podemos fazer aqui Então eu vou voltar no Edit Border Aqui eu vou fazer Ring Um Connect Ou até mesmo um Extrude Não, um Connect primeiro Aí esse Connect Vou mover aqui para o alto E vou aumentar a base dele Tá? Aumentei a base Agora sim Ring Connect Com duas conexões E aqui nós percebemos que Ele já vai dar um formato Um pouquinho diferente aí Ao nosso modelo Tá? Um formato parecido lá com a base que nós temos Aqui não é diferente Tá? Eu posso já Fechar aqui o meu modelo Então eu vou isolar primeiramente Vamos fechar o modelo nessa parte aqui Através de um Inset Vamos dar um Connect aqui também Aliás, aqui eu vou dar um Chamfer Vamos dar um Chamfer Ring Um Connect Mesmo procedimento aqui E Turbo Smooth Para ver como que está ficando Veja que o capacete Ele já tomou uma forma Tá? Aqui em algumas peças Eu posso voltar aqui Editando Já que elas ficaram um pouco fora Em relação a modelagem Então Eu volto aqui editando Até manualmente Por questões de De detalhamento da peça Para ela ficar um pouco melhor Apresentada E vejam que A peça já toma uma forma Totalmente diferente Daquela que nós vimos lá no início Aquela forma bem Geométrica Bem primitiva mesmo Aqui para poder finalizar Eu vou alinhar essa peça aqui Deixar ela mais chapada Então eu vou dar aqui Um Planar Um Make Planar Vou mover ela um pouquinho Para dentro Sem o Edge Constraint E já ficou melhor Aqui neste caso Ela já tem uma aparência Bem diferente Vou dar um Make Planar novamente Movemos para dentro Aqui eu vou mover para fora E agora sim A peça já tomou um formato Bem diferente agora Já está bem melhor Vamos ver como que ela está ficando Aqui no rosto do nosso mergulhador Tá Por enquanto eu não vou usar Essa lente aqui Acredito que Essa altura aqui do mergulhador Esteja boa Vamos aumentar aqui Para poder Ver o nosso controlador Centralizar o ponto pivô Agora sim Essa altura do mergulhador Acredito que esteja boa Não precisa modificar Muita coisa Agora nós vamos fazer a base Só que eu vou deixar a base Também para um próximo assunto Porque essa base aqui Ela tem uma característica Muito interessante Nós vamos ver Que é diferente aqui Da parte do topo Então eu aguardo vocês Na continuação Não se esqueçam De deixar o seu like No nosso vídeo E se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E até o próximo tutorial Que é do site GFX Total